Fala galera, aqui quem? Falava, Gabs, manos, com mais um vídeo de Fortnite e, gurizada, acabou de acontecer aqui aquela anomalia no portal, certo? Realmente aconteceu às 3 horas no horário de Brasília, 7 horas aí em Lisboa de Portugal e, manos, o que voltou no portal foi o Tomate. O Tomate voltou em formato de estátua, como eu tinha falado num vídeo, que o formato de estátua ia ficar lá em Colinas Assombradas, mas, pelo jeito, não. A estátua aqui do Tomate voltou no local onde ele já estava, tá ligado? Não veio aquela cabeça de palhaço maluca lá. Eu vou estar mostrando o momento exato, né, quando voltou aí a cabeça de Tomate aí agora há pouco, beleza? Eu gravei, eu estava aqui no modo parquinho e gravei tranquilamente. Provavelmente agora vão começar a surgir novos portais espalhados pelo mapa. Talvez até já surgiu um novo aqui, que eu não saiba onde é que fica, mas, enfim, provável que nessa próxima semana aqui surja um novo portal em outro local do mapa e depois ocorra a explosão, né, novamente desse portal e ver algum novo item. Na real, esse item aqui não é novo, tá ligado? É só uma parada que será que vai significar alguma coisa? Será que isso significa alguma coisa? Tipo, o fim da cidade dos tomates? Alguma coisa assim? Ou será que não significa nada? Só, tipo, voltou o tomatão aqui pra ficar. E aqui tem a plaquinha, né, do Goodbye e tem o tomatinho, tipo, Adeus Tomate. Muita gente pensa que por causa dessa placa aqui, que na real ela tá desde o final da quarta temporada, a cidade dos tomates tá sendo ameaçada, né, de remoção aí do mapa, quem sabe. Mas, enfim, é isso aí, mano. A cabeça de tomate voltou aqui do portal que estava concentrado aqui em cima e provável que agora surjam novos portais aí espalhados pelo mapa. Eu espero que não seja somente, tipo, uma coisa aleatória que eles colocaram de volta aqui na cidade dos tomates. Eu espero que tenha algum significado realmente. Enfim, mano, se você gostou do vídeo, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito. E comente aí embaixo se você viu esse momento ao vivo aqui do tomate ou se você viu também algum novo portal espalhado pelo mapa. Eu acho meio difícil que o novo portal surgiu agora, já que recém voltou a cabeça do tomate, né? E não se esqueça de mandar pro seu amigo aí que ele não viu o evento ao vivo pra ele ver aqui no vídeo e deixar a opinião dele embaixo também, beleza? Então é isso, mano. Valeu, falou, aquele abraço e eu fui!